Oi, tudo bem com vocês? Gente linda do meu canal, desde já quero agradecer a todos vocês que tem um tempinho para dar uma olhada em meus vídeos. Muito obrigada a todos, viu? Eu estou contando uma história de amor, de 20 anos de procura, do meu primeiro amor, do meu primeiro namorado. No vídeo de hoje eu vou contar para vocês da minha ida de Teresina, Piauí, a São João do Piauí. São quase, se não me engano, 490 quilômetros, quase 500 quilômetros de estradas. Como passamos quase o dia todo lá na rodoviária, lá no terminal de Teresina, né? E ainda bem que tinha os banheiros para a gente tomar banho, né? Eu não ia sair de lá para outro lugar porque eu não conhecia nada, né? Na capital da Teresina. Chegou a hora e pegamos o ônibus. Quando nós passamos em cima de um viaduto, né? Meu filho José, ele que apontou o dele e falou assim Olha mãe, papai! Ele enxergou uma carreta passando longe, ele me deu um aperto no coração, já vinha meio apreensiva, a ficha caindo assim. Foi muito pesado para mim ele falar isso. Eu achava que era o pai que estava passando naquela carreta. Quando nós saímos de lá de Boa Vista, ele estava trabalhando numa carreta. E meu filho José, ele que ainda ia bem ruim, com o enjoo que ele sentiu desde a saída de Brasília. Daí eu liguei do orelhão lá da rodoviária para meu irmão, que morava em São João do Piauí. Ele me aguardar lá na rodoviária. Aí eu pedi para ele, porque eu não... fazia um tempo que eu não andava mais na cidade de São João. E ele tinha que me esperar lá para me levar, me levar para casa. Quando cheguei na rodoviária de São João, eu avistei meu irmão e a cunhada do meu marido. A mãe da moça que ficou de me esperar lá no aeroporto de Teresina. Teresina, que não chegou lá. Não foi, né? E me abandonou lá no aeroporto. Adivinho, porque ela não foi me esperar no aeroporto? Estava com a sogra doente no hospital. E daí não deu para me esperar lá no aeroporto e não tinha como me ligar. Nem eu tinha o telefone dela e nem eu tinha o telefone. Aí ficamos sem comunicações. Ainda bem que eu tive a ideia de ir pegar o táxi e ir para a rodoviária, para o terminal lá de Teresina. Senão eu tinha ficado o tempo todo esperando ela no aeroporto. Pessoal, quando eu me dei conta que eu estava em Terras Piauiense... Aliás, já vinha a Tristônia, já, desde longe da viagem, né? Mas com esperança de meu amor vir. Ele prometeu que vinha, que a gente tinha plano de vir os dois, já querendo vir embora, né? E eu com muita esperança, mas muito triste, né? De ter deixado ele lá, né? E passei tantos anos procurando ele, 20 anos. E de repente, tudo aquilo já estava no Piauí e ele lá de novo no mundão sozinho lá. Porque para ele vir só, eu duvidava, mas eu vindo, eu tinha certeza que ele viria. Porque a gente sempre, a gente ficou muito ligado um ao outro. E ele sempre falava assim, ai minha filha, a gente nunca vai se separar mais na vida, né? Eu quero viver com você para sempre, a vida toda. Nós dois velhinhos, ele cantava até uma música do Amado, né? Os cabelos só ficam branquinhos, nossos filhinhos vão continuar. Ele prometeu que vinha. Eu só tinha um medo assim, né? Porque ele é um homem muito ligado a dinheiro. Ele não basta só ter o dinheiro da passagem. Para ele tem que ter mais dinheiro além da passagem, né? Só Deus da vida. E descemos em São João. Chegamos. Umas oito, a oito e pouco da noite, mais ou menos. Não me lembro bem. Tudo estranho, né? Tudo aquilo, estava tudo sem acreditar, tão rápido as coisas aconteceram na minha vida. Muito complicado. E no dia seguinte, eu e meu filho pegamos uma D20, na cidade de Socorro do Piauí, onde minha mãe morava. Uns 100 quilômetros da cidade de São João para a cidade de Socorro do Piauí. Aí saímos umas duas horas da tarde de São João. Chegamos a uma faixa de cinco horas da tarde. E minha mãe muito feliz com a nossa chegada, né? Mas feliz também que estava ao lado da minha mãe, que ela vivia sozinha. Muito só, de idade, né? E ela também estava muito contente, né? Porque eu vim só, né? Deixei meu amor lá, porque nunca aceitou essa paixão minha por ele, né? Nunca. Desde a minha adolescência. Foi sempre assim, nunca aceitou. Então é isso aí, gente. Eu tenho mais continuação do meu vídeo. Até mais! Até mais! E já está! Obrigado.